Mano, na moral, o que é isso na minha mão? O que que é isso que tá na minha tela, cara? Aqui na MiW3 eles adicionaram as peças de reposição, que é basicamente um kit que tu coloca numa arma e transforma ela em outra arma totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho uma pistolinha aqui, a Renet, ela atira de rajada, ela sai três tiros de uma vez com um clique. Você vem aqui, tem um kit de conversão, aí ela fica assim. Essa daqui é a Renet padrão e essa daqui com o kit. Aí agora ela vira uma SMG automática. Muito louco esse bagulho, sinceramente uma ideia bem da hora. Eles têm bastante ideia ruim, mas essa daqui foi uma boa. Não sei se é original, mas foi boa, foi boa. Aí agora finalmente adicionaram um kit de conversão pro revólver, que já é bruto pra cacete. Mas agora ele vira esse daqui, mano, não cabe nem na tela mais. Aí é lógico que eu vou transformar ele numa sniper. Olha pra ele. Então hoje eu vou testar tanto a Renet SMG quanto o revólver sniper e quanto estrago dá pra causar com isso daqui, mano. Na moral. Não, não. Mano, na moral. Não, não. Não. E aí, isso, opa Nossa Meu Deus, olha o mic do cara Não, não, se liga esse daqui Esse daqui ele já tinha saído já faz umas três semanas Só que tava bugado e não dava pra ninguém usar E aí, agora finalmente o... Mano, é muito da hora É muito da hora, cara, na moral Quando tu aperta pra atirar com uma magno O tambor dela, ele gira primeiro E tem um delay pra sair o tiro Tu aperta e só depois que sai o tiro Eu aperto pra atirar e dá pra ver a animação do martelinho da sniper batendo Eu esqueci o nome disso, não sei se é martelo mesmo Mas essa paredinha de trás aqui, ele aperta pra atirar Ele vai primeiro e depois que sai o tiro Inclusive dá pra cancelar ele Só depois que sai o tiro Então isso, jogando com o scope de sniper É meio complicado de dar quick scope com ela Que se eu quisesse dar quick scope assim Porque esse delay, ele meio que confunde o cérebro Se não tivesse esse delay, ia ser quebrado Mas isso daqui meio que dá uma balanceada nela Pelo menos pra mim Dá pra ver girando o bagulho Esse gatilho, ele tira um pouco esse delay Só que não tira todo Então... É, ainda fica meio difícil, né Eu cheguei a jogar bastante com ela E jogando sem mira de sniper Ela fica bem apelona pra mim Só que com a mira, ela já me nerfa um pouco, né Porque a minha sensibilidade é meio que não permite Eu jogo dando flickada assim E eu saio dos caras, sabe Então eu vou jogar ela com um pouco de scope E depois eu vou tirar a scope Nossa, isso só vai Meu tiro não fica tão bonito, né Eu queria poder fazer só assim Só que não vai Na primeira partida do dia Eu tenho que aproveitar ela, mano Na moral, porque depois vira CDL puro Essa daqui é a Renesh Muito gostosinha de usar ela Eu gosto das animações que ela tem Quando você slide assim É bem estilosinho Nossa, o cara me esperando já Nossa, o Deus, hein Deixar quieto, né Ia capturar a bandeira ali Mas os caras tão querendo ela Eu acho que eu me enganei Pensei que o lobby tava de boa Mas não tá não, hein Eu julguei mal esse lobby, hein Fui, garoto Fui garoto Fui, garoto Nossa, muito gostosa, não é, se meijeu Vou fazer uma classezinha com ela sem mira Tomara que os caras estejam dando nessa partida Porque tá meio difícil, sabe Tá meio difícil, mano Caraca, esse bagulho é lindo Mano do céu, que revólver lindo Um inspect longo pra cacete Meu amigo só vai Parecia um tanque LMG do cara Delicinha esse daqui também Acho engraçado que na beta esse jogo ele demorava mais pra matar Mesmo com as armas upadas e tudo mais Eu sentia que ele demorava bem mais pra matar, mano Agora parece que qualquer arma mata com três times Sei lá, mano Você só morre instantâneo pra qualquer um Ó, que fofo Pelo menos a mira tá boa Mano Pra trás Ixi, os caras dando cal até Que isso, que isso, que isso, que isso Do nada, mano Do nada, assim Campera, mais um pouquinho aí Mano, eu não sei o que tá acontecendo Olha a partida Não tem nenhum tiro saindo das armas, velho Tudo parado os caras Boa Tá, mas esse daí foi de longe Mano, esse daqui tá matando de longe pra cacete Que isso, cara Mano, o bagulho vai acabar por tempo Bizarro Aí, na Rust os caras não vão camperar, né Fazendo vídeo de manhã também Os caras tão acordando ainda, mano Por isso que eles não tão andando Que spawn é esse, Jogo? Ah, dei uma Rust, caramba Eu acho que é a primeira Rust que eu dei agora, velho Nossa, o hipfire é mó bom, velho Ah, maricom Ih, maricom, maricom Cinco anos pra dar relu Hitmarker Agora eu chamei as hitmarker, né Beleza Meu Deus do céu, velho Toda partida que eu entro Tá parecendo o final de campeonato o bagulho Tá bom, matei bastante até Então, dance Tô louco Aí demora muito pra dar relu O cara tá vindo Tão bom ter pra ser silenciado, mano Ó Esse cara simplesmente não escuta o passo O MW2 era horrível isso Você não podia andar pelo mapa Que era todo mundo te escutando Nossa Aqui não Aqui dá pra beneficiar com a movimentação, né De pegar os caras de costas, pá Isso, cara, tava de gosto, gente Ah, não Mano Nossa, que tiro Pô, é muito satisfatório jogar com revólver assim É difícil, mas é da hora demais Bom, no geral é isso Esse daqui foi o revólver sniper alongado Perfeito para o combate É isso, mano Até a próxima Tchau Tchau Tchau